E o cabelo espalha, se amei a ele. Olha aqui, é aqui, é ele. Tá bom, obrigada. Com certeza, muito obrigada, viu? Oi, tudo bom? Nossa, é muito estranho ver a foto se materializando em pessoa. Posso te dar um beijinho? Tudo bem? Por enquanto ainda no rosto, né? Não quero dar uma de emocionada aqui. Tudo bom? Nossa, fico muito feliz de vê-lo finalmente após tantas conversas. Já me sinto tão íntima. A gente acaba criando um vínculo, um laço. Falando nisso, eu tava preocupada. Você pegou essa chuva? É porque vai que você pega um resfriado, né? Não, não, eu me protegi, eu me protegi. E o trânsito, tava terrível, né? Terrível. Então, menino, mas deixa eu te falar. Fiquei um tanto quanto preocupada com o que você falou pra mim antes de ontem. Do seu irmão. É, ele fugiu de casa mesmo? Sem notícia até agora? Já acionou a polícia? Ai, nossa, eu mal consegui dormir, você acredita? Preocupada porque, meu Deus, qual a idade do seu irmão mesmo? Ah, sabia que estava na adolescência. Isso mesmo. É, essa fase é complicada, né? Sim, não é fácil, não é terrível. Mas como você tá? Você tá bem? Eu imagino essa preocupação. Fica calmo. Olha, eu posso te ajudar, tá? Eu tô aqui do seu lado. Você não tá sozinho. E a sua família como tá? Nossa, eu imagino. Imagino. É terrível isso, né? Ainda mais você não ter notícia sobre ele. Ai, menino. Isso é horrível. Mas aconteceu do nada. Num belo dia, ele falou, vou fugir de casa. Pegou as coisas e foi. Claro, claro que você pode confiar em mim. Com certeza. E em mim você pode confiar de olhos fechados, meu bem. Entendi uma discussão com a sua mãe. Entendo. Ah, ele queria viajar. Se ele queria viajar, será que não foi isso que ele foi fazer? Ele fugiu pra viajar? Você acha que não? Ai, menino. Olha, nem sei como que vocês estão. Eu sei. Eu imagino. Mas lembra que eu falei pra você que eu sou intuitiva? Tá. Tá. Você lembra que eu falei pra você assim? Ai, tem uma coisa que eu queria te falar, mas tô com medo. É. Então, o que você vai pensar? Lembra? E aí, deixei pra lá. Então, a minha intuição era essa. Que tinha alguma coisa errada. Alguma coisa ruim que poderia acontecer na sua casa. Com a sua família. Você acredita? Eu senti. Eu sou intuitiva, sabe? Eu tenho esses feelings. É. Aí, eu falei. Gente, deve ser coisa da minha cabeça. Mas aquilo tava me atormentando. Você quer que eu vá pra sua casa hoje? Eu sei que eu ainda não conheço seus pais. Mas eu acho que eu posso ajudar. É, dando um apoio ali, um suporte emocional. É, também posso dar uma stalkeada nos amigos dele. Dar uma pesquisada. E fazer até uma busca. Eu vou de carro. Faço uma busca pelos bairros próximos. O que você acha? Claro que eu faria. Óbvio que eu faria. Na verdade, eu adoro ajudar as pessoas. Ainda mais você aqui. Tem sido uma pessoa muito especial pra mim esses dias. Tá. Pensa certinho, tá? Oi, tudo bom? Boa noite. Ai, eu sou um pouquinho indecisa, moça. Ai, agora eu não sei. Ai, meu Deus. E agora? Tá, quais são os mais vendidos? Ai, meu Deus. Como é difícil. O espresso tradicional. O cabotino com Nutella e... Ai, meu Deus. E agora, meu bem. Me ajuda. Fazer o Netanyte. Não, mas eu acho que eu vou mais leve hoje. Ai, moça. Não me dá mais ideia, senão... Eu vou passar o dia todo aqui indecisa. Vai o espresso tradicional. Pronto. Que eu já sei que não tem erro. É, pode ser. Ai, meu Deus. Ai, eu sou indecisa. É bom você saber, né? Que assim, você já me conhece. Tá, tá. Vamos mudar de assunto. Eu sei que esse assunto é pesado. E eu acho que eu posso te ajudar. Quando a gente sair daqui, eu vou pra sua casa. Tá tudo bem, tá? Mas então, me conta sobre você. É. Nossa, eu te achei muito bonito pessoalmente. É. Tem muitas garotas atrás de você, assim. Ai, meu Deus. Você é um pouquinho cobiçado, eu imaginei, né, querido? É. Tô ferrada, né? Pode falar, tô ferrada. Tá, mas enfim. Eu queria te confessar uma coisa, se você me permite. Sabe, aquela vez que a gente conversou... Porque já faz um tempo em que a gente vem conversando, né? Aquela vez que a gente conversou, a gente tinha acabado de entrar lá no chat conversado. E a gente confessou um pro outro que a gente tava apaixonado. Lembra disso? Que a gente tava... Isso, tendo um... Um envolvimento diferente. Que tava despertando sentimento, lembra? Então, eu fiquei um tanto quanto chateada. Porque eu fui te stalkear. Porque assim, eu sou um pouquinho insegura também. Tipo... Na verdade, eu confio demais nas pessoas e só me ferro. Daí eu falei... Será que esse garoto vai me passar pra trás, né? Aí eu fui te stalkear. E eu fiquei muito triste. Porque meio que eu procurei. Meio que não achei muita coisa. Mas aí parece que o meu Instagram descobriu que eu tava te stalkeando. E apareceu no meu feed um comentário que você fez numa foto. É, tá. Foi no meu explorar. É uma moça muito bonita. Tá de biquíni. Ai, não queria nem falar o que você escreveu. Porque eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, você colocou... Nossa, tá demais, hein? Meu Deus. Ninguém segura. Tipo, uma coisa assim. E aí eu pensei... Gente, eu não tenho esse corpo escultural e tipo... E eu não vou ficar também competindo com esse tipo de mulher. Porque eu não sou desse tipo, sabe? Ai, tipo... Eu fiquei tão mal. Eu fiquei mal o dia inteiro. Eu mal consegui dormir. Chorei. Chorei pra caramba. Obrigada. Obrigada. Tá certinho. Tá certinho. Obrigada, tá? Fiquei, eu fiquei, tipo, chorando. O nome dela? Ai, eu lembro bem. Era Vanessa Martins. Como assim? Sua prima? Ela é sua prima? A Vanessa Martins é sua prima. Aquela moça de fio dental? Jura? Você me falou. Quando que você me falou? Não lembro. Jura? Nossa, eu sou um pouco afuada. Talvez eu não tenha prestado atenção. Ah, entendi. Ah, mas... Prima também é meio... Ai, desculpa. Não, tudo bem. Nada a ver. Nada a ver, prima. Nossa, desculpa. Eu achei que fosse uma moça aleatória, talvez. Sei lá, uma garota que você tivesse interessado. Nossa, eu fiquei tão mal. Tivei até falado com você, então. Jura que você me falou dela? Cara, eu não lembro, real. Não lembro. Mas assim, vocês são tão próximas assim? Vocês têm essa intimidade? Não, só pra entender porque, sei lá. Ah, vocês foram criadas juntos? Entendo. É como uma irmã. Ah, que amor. Eu sou um pouquinho assim, um pouquinho ciumenta, tá? É, eu tenho medo, sabe? De confiar demais nas pessoas. Eu tenho essa questão, assim, porque eu já me ferrei demais na vida. É tipo assim, surreal. Tanto em relacionamentos, quanto... Amorosos, quanto em amizades, sabe? Nossa, já me ferrei demais. Eu confiava demais nas pessoas. É... Ai, minha mãe sempre falou que eu sou ingênua, sabe? Eu não vejo maldade nas pessoas. E sei lá, só que veio um comentário seu daquele jeito numa foto de biquíni. E eu falei, tô sendo trouxa de novo. É, foi assim que eu me senti. É, mas é porque a gente tinha falado que tinha se apaixonado e... Eu não queria também parecer uma surtada, né? Mas que bom que era só sua prima, irmã. É que eu realmente tô me entregando pra você, sabe? Entregando meu coração. E eu preciso que você proteja ele, sabe? Eu quero confiar em você 100%. Porque se eu perco a confiança, fica muito difícil. Eu já sofri demais, sabe? As pessoas olham pra mim e pensam, trouxa, eu vou passá-la pra trás. E aí a minha ingenuidade acaba... Me causando muitos transtornos. E eu não queria que o amor da minha vida fosse assim. Você comenta na foto de outras mulheres fora sua prima? Não, né? Tá. Tá. Eu fiquei até um pouco de medo de... Me entregar mesmo, né? Não, mas eu fico feliz. E você trabalha com o quê? Olha só, que legal. Eu sou psicóloga. Pode parecer que não, mas eu sou psicóloga. Na verdade, eu sempre fui uma boa ouvinte. É. E aí eu pensei, cara, por que não, né? Eu vi as pessoas, as dores das pessoas e ajudar de alguma forma. Porque eu também gosto de ajudar. Então, juntei o Diogradável e hoje eu faço alguns atendimentos. E tá indo tudo muito bem, graças a Deus. Uhum. E em paralelo a isso, eu também faço trabalho voluntário. É. Sim, sim, eu ajudo crianças carentes. É. Aquelas que estão no orfanato, que não tem pai e mãe, foram abandonados. Eu vou lá. Eu vou lá duas vezes na semana agora. Antes era três, mas diminuirão. Eu sinto muita falta dos meus pequenos, então. Sim, eu sonho em ser mãe, com certeza. Sonho em ser mãe, é. E você sonha em ser pai? Ah, que bom. Eu preciso te confessar outra coisa. Eu atendo algumas pessoas na minha clínica, né? Como psicóloga. Mas você sabe por que eu comecei a cursar psicologia? Porque eu quase tive uma depressão. É. Eu me afundo demais. Sabe quando a gente é intensa demais? Eu me afundo nos meus sentimentos de uma forma que... Maltrata, sabe? É. Tipo, eu confio em você, eu confio 100%. Tipo, eu tô entregue, aí você me decepciona, aí eu vou lá pro fundo do poço, sabe? E eu já cheguei no fundo do poço muitas vezes. E aí eu pensei, vou fazer psicologia, porque vou aprender a mentir, aí vou me curar, sabe? Me ajudou. É, mas não é nada fácil, não sabemos, né? É bem complexamente da pessoa, do ser humano. Mas você gostou de mim? Você achou que eu pareço com uma menina da foto? Não, não, não precisamos de nada. A gente amou, né? Amor a cafeteria. A gente amou, tá tudo perfeito. Obrigada. O café tá uma delícia. Terminei tão rapidinho. Deixa eu juntar aqui pra você. Pode levar, tá, querida? Aqui, ó. Obrigada pra pagar ela no caixa, né? Tá. Meu bem, eu tô achando que você tá com uma carinha meio preocupado, meio descansado. Vamos pra sua casa? Eu quero te ajudar, tá bom? Minha intenção é essa. Isso, a gente vai lá, descansa um pouquinho, conversa com seus pais e toma uma pesquisada, tá? Ah, aproveita pra descansar, meu bem. Eu sei que você já deve ter procurado várias coisas, ter corrido atrás. Mas agora eu vou ser sua força, tá bom? Eu acho que a gente vai dar super bem, porque a gente já se dá conversando. E pessoalmente, pra mim, deu super certo. Você é muito bonito. Aí a gente vê se vai dar um relacionamento. Eu acho que tem química, sim. Então, vamos pra sua casa, meu bem. Isso, aí a gente vai lá no caixa acertar. Imagina, imagina, eu tô com o carro aí e eu levo você. Só me fala onde você mora. Seus pais vão tá lá. Ai, tadinho. É a dona Cida, né? Tadinha da dona Cida. Ai, mas se você como uma filha pra ela, você vai ver, a gente vai ser muito unido. E claro que eu me importo, meu amor. Claro que sim. Meu Deus. Se eu ajudar até desconhecidos, para de graça. Vamos. Vamos, eu vou te acompanhar. Eu te levo, meu carro tá parado aqui na frente. Obrigada, viu, moça? Obrigada. Muito simpática ela, né? O amor. Vamos. Obrigada. 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 Obrigada.